Esse é o São Jorge, esse é o São Jorge Viva, 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 viva o Senhor São Jorge Que viemos festejar Viva, viva, glória a ele Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v Amém. A Santa Figenia é uma santa que nós temos essa irmandade há muitos anos, é hereditária, nós estamos no lugar dos nossos antepassados que já se foram, e aí eles contam que ela era uma negra e arrumaram um casamento para ela com o príncipe e ela se recusou a se casar com ele e aí a mataram, mas ninguém sabe qual é a história verdadeira disso. E aí no dia 25 nós festejamos na porta da Igreja Santa Figenia e dia 26 nós festejamos Nossa Senhora do Carmo. E aí saímos por aí divulgando, né, que é muito importante divulgar a cultura da nossa cidade e, assim, para as outras pessoas também conhecerem, né, que é muito importante, assim, a gente não pode guardar a cultura só para a gente, as outras pessoas também necessitam disso. Música 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 Música